Atenção, este vídeo tem spoilers. Tem algumas cenas de cinema que se tornam tão emblemáticas e clássicas que mesmo que você nunca tenha visto esses filmes, você ainda assim consegue reconhecer as imagens. E quando o assunto é faroeste, talvez um dos exemplos mais famosos disso seja o plano final de Rastros de Ódio, o longa lançado em 1956, estrelado por John Wayne e dirigido pelo mais famoso diretor de faroeste de todos os tempos, o John Ford. Essa é uma imagem que já cativa os olhos só pela sua composição visual, mas quando você vê essa cena dentro do contexto do filme, ela fica ainda mais impressionante graças ao seu simbolismo. E hoje em dia essa imagem ganha ainda outro significado, um que o filme provavelmente nem quis trazer conscientemente. Uma camada extra que veio com o tempo e que mostra porque Rastros de Ódio é um filme tão importante de ser estudado e relembrado na história do cinema. Em Rastros de Ódio somos apresentados a Ethan, um veterano que perdeu a guerra civil americana e que agora retorna ao lar da família. Até que um dia, enquanto o Ethan e o seu sobrinho adotivo estão longe de casa, a família é atacada por uma tribo de Comanches que matam quase todo mundo e raptam a caçula Debbie. E assim vemos o Ethan e o sobrinho Martin embarcarem numa jornada em busca dos Comanches para tentar resgatar a criança. Uma jornada que obviamente vai testar a resiliência da dupla enquanto eles buscam pistas, lutam contra Comanches, reencontram antigas amizades e romances e são alvos de desconhecidos que querem se aproveitar dos protagonistas. E assim, cinco anos se passam. Até que chega o dia em que Ethan e Martin finalmente descobrem onde a Debbie está, agora uma moça crescida, vivendo com os Comanches. Então, num resgate final, eles atacam, matam o líder Comanches Scar e levam a Debbie de volta pra casa. E é aí que chegamos na famosa cena final. Todos vão entrando, felizes com o retorno de Debbie, mas é aí que o Ethan hesita, para, dá meia volta e vai embora mancando sozinho, enquanto vemos a porta se fechar. Em termos visuais, esse plano é fascinante. Em primeiro lugar, porque ele é o fechamento de uma rima visual que o Ford traz constantemente pro filme, que é a das portas, que criam quadros dentro do quadro em diversos pontos da história. Mas a rima visual mais poderosa mesmo é com o plano de abertura do filme, quando vemos a Martha abrindo a porta de casa e vendo o Ethan se aproximando pela primeira vez depois de voltar da guerra. Quando a gente coloca os dois planos lado a lado, a gente vê então que o fechamento traz uma simetria com o início. O cowboy, que antes era recebido de portas abertas, agora se afasta na direção oposta enquanto a porta se fecha atrás dele. Mas apesar dessa semelhança com o começo, o plano final traz um peso dramático muito maior. Não só por carregar consigo o ponto final de uma história que a gente acompanhou por duas horas, mas também pela composição específica desse plano. O quadro reduzido criado pela porta deixa o Ethan enclausurado, enquanto a figura imponente vai se transformando num homem cansado e danificado, diminuindo no quadro até desaparecer por trás da porta. O que demonstra que muito do impacto da cena vem também da performance silenciosa de John Wayne. O olhar melancólico que toma conta do rosto dele distoa da expressão rígida padrão do personagem. Tem também esse gesto peculiar que ele faz com os braços. É um movimento quase doce e inseguro que sugere a vulnerabilidade que o Ethan tenta esconder do mundo o tempo inteiro. E o fascinante é que esse gesto não estava no roteiro. Na verdade, isso foi um improviso de John Wayne. Mais do que isso, essa foi uma homenagem que o ator fez a um dos seus heróis. Vale lembrar afinal que John Wayne não foi o primeiro astro do faroeste. Nas décadas antes dele despontar, outros atores se tornaram lendas do gênero. E um desses caras era o ator Harry Carey. E ele era um ídolo de infância do John Wayne, que cresceu vendo o ator nos faroestes. E sendo fã do Carey, o John Wayne conhecia muito bem o estilo de atuação do ídolo. Incluindo um maneirismo muito peculiar do Carey. Pois bem, agora corta para o dia em que o John Wayne estava lá filmando a cena final de Rastros de Ódio. A essa altura, o herói de Wayne já tinha falecido. Mas dois familiares do Carey estavam lá no set contracenando com o John Wayne. A viúva de Harry Carey, a Olive Carey, é a atriz que interpreta a senhora Jorgensen. E o filho do falecido ator, o Harry Carey Jr., interpretou Brad Jorgensen. Pois bem, no momento de filmar essa cena final, a Olive Carey estava lá assistindo tudo por trás das câmeras. E quando o Wayne viu a atriz ali no set, ele decidiu improvisar uma homenagem discreta ao marido dela. Eternizando o herói de John Wayne no que acabaria virando uma das imagens mais famosas do cinema. Agora, veja bem, não é como se fosse novidade terminar um faroeste assim, mostrando o protagonista indo embora, se afastando das pessoas que ele passou o filme inteiro ajudando. Na verdade, a essa altura, isso já era uma tradição, mostrando que o protagonista agora partia para a promessa de novas aventuras. Mas em Rastros de Ódio, o Ford subverte esse final triunfante, porque aqui o protagonista não está indo na direção de um recomeço. Pelo contrário, esse parece ser o fim da linha para o Ethan. Um homem que vai embora destruído e desiludido consigo mesmo, entendendo que ele não tem mais lugar nessa realidade e que nunca vai se ajustar ali. É uma versão muito mais amarga do tropo do cowboy indo embora sozinho. E por isso, a cena acabou se tornando um dos exemplos mais singulares dessa tradição do faroeste. E o impacto dessa imagem foi imenso. Com o passar do tempo, Rastros de Ódio foi sendo cada vez mais tido como uma das obras-primas de John Ford. Não é à toa que tantos filmes que vieram nas décadas seguintes puxaram várias de suas ideias desse longa, às vezes até reproduzindo certas cenas do clássico. E é claro que a imagem mais marcante do longa acabaria ganhando releituras em outros filmes, indo de Kill Bill, que fez duas releituras dessa imagem, passando por Os Vingadores, a Era de Ultron, e chegando a títulos mais recentes como Nomadland e Predador, a Caçada. Só para citar alguns exemplos. Então deu pra ver que por trás dessa cena famosa estão vários detalhes e várias histórias fascinantes. Mas também é muito importante que a gente não caia em uma certa armadilha ao falar dessa imagem. Que é a armadilha de analisar a cena, isolando ela do restante do filme, como se ela existisse no vácuo e não se relacionasse com as partes de Rastros de Ódio, que também fazem esse filme ser controverso. Principalmente quando o assunto é o discurso racial da obra. Porque se tem algo que nos choca quando a gente assiste ao filme, é o fato do protagonista ser abertamente racista e orgulhoso disso. Quando ele fala dos nativos é com um ódio profundo. Um sentimento que fica ainda mais forte depois que os Comanches atacam a família dele e raptam a Debbie. O ódio do Ethan cresce tanto depois disso que ele quer arruinar a vida dos nativos até mesmo no pós-vida. É o que a gente vê quando ele encontra um Comanche morto e atira nos olhos dele. Porque segundo a crença dos Comanches, isso condenaria a alma do homem morto. E esse racismo dele é tão profundo que afeta até mesmo o jeito como ele trata as pessoas brancas próximas dele. Quando ele descobre que o sobrinho adotivo tem descendência de nativos, ele passa a detestar o cara imediatamente. E depois, quando ele descobre que a sobrinha Debbie que ele tanto adorava foi raptada para crescer entre os Comanches, ele tomou uma decisão drástica. Ele resolve que vai encontrar a Debbie não para trazê-la de volta para casa, mas sim para matá-la. Porque segundo o Ethan, viver entre nativos é pior do que a morte. Toda essa postura choca a gente hoje em dia e chocou o público lá nos anos 50 também. Porque antes desse filme, os heróis que o John Wayne interpretava nos faróis de John Ford eram escritos para parecerem nobres, admiráveis, mocinhos mesmo. Só que com rastros de ódio, John Ford trouxe algo diferente para o seu astro mais famoso. Agora, o diretor trazia o John Wayne fazendo um homem explicitamente odioso que bradava o seu racismo para o público inteiro ouvir. Veja bem, não é como se os personagens anteriores do Wayne não fossem racistas. Era mais que esse racismo estava sim presente, mas o filme não ficava apontando o dedo explicitamente para essa questão. Mas rastros de ódio rompeu com essa ideia, trazendo para as palavras do protagonista todo aquele racismo. E isso foi impactante para o público da época, que não esperava ver o John Wayne ser representado como um personagem questionável e escandaloso como é o Ethan. Aliás, mais do que trazer o racismo do Ethan de forma explícita, o filme usa esse ódio do personagem como um dos seus principais temas. Todo o arco do Ethan é baseado nesse sentimento, mostrando como o ódio cresce, se transforma numa obsessão e quase leva o protagonista a matar a própria sobrinha. Mas no último segundo a gente descobre que ele mudou de ideia. O Ethan deixa o ódio exacerbado de lado e leva a sobrinha de volta ao lar. E talvez por ter finalmente compreendido como o ódio que ele sente é capaz de quase destruir até mesmo quem ele ama, talvez por isso ele decida não fazer parte da comemoração no final, dar a meia volta e se isolar. Para o homem odioso, não existe final feliz. Mais do que isso, para o homem odioso, resta a condenação. Porque como muitos críticos já apontaram, esse final não deixa de ser uma ironia com o Ethan. Lembra que mais cedo ele quis condenar a alma do nativo morto ao atirar nos olhos dele? Pois é, no final, essa é exatamente a punição que o Ethan recebe. E quando a gente percebe que o ciclo do ódio e do racismo é um tema que o Ford quis debater, pode ser fácil a gente achar então que esse não é um filme racista, mas sim um filme que quer criticar o racismo. Ainda mais se a gente lembra que, em outros momentos, o longa também parece mostrar parte da perspectiva dos Comanches. Afinal, em certas cenas, os protagonistas encontram uma tribo completamente massacrada por soldados brancos. Já em outra cena, a gente descobre que o líder dos Comanches que atacaram a família do Ethan tem um motivo para isso. Ele revela que homens brancos mataram os filhos dele e, por isso, ele quer se vingar. A violência cometida pelos americanos é questionada aqui, mesmo que brevemente. E isso não era de praxe no faroeste da época. Então alguns podem ver isso tudo e chegar mesmo à conclusão de que o Ford estava subvertendo a tradição que ele mesmo ajudou a criar no faroeste. A de vilanizar de forma racista os nativos e de transformar o genocídio contra esse povo em entretenimento para o público branco. Porém, por mais que o filme comece sim a desconstruir um pouco essa tradição cruel, a verdade é que Rastros de Ódio não é uma verdadeira crítica ao racismo. Ele ainda é um filme extremamente racista. Basta olhar para o restante do longa que isso fica evidente. Para começo de conversa tem o racismo do Ethan. Sim, é verdade que o longa quer representar esse ódio do protagonista como algo chocante. E se ele fosse a única fonte de racismo do longa, se todos os outros personagens confrontassem o Ethan sobre o racismo dele, isso poderia fazer a gente enxergar a obra como uma crítica a esse ódio. Mas se a gente observar, nenhum personagem questiona isso. Todos eles odeiam e temem os Comanches também. Para eles isso é natural e justificado, pelo menos até certo ponto. Mas o Ethan claramente passa desse ponto. Então, quando os demais personagens confrontam ele, não é para colocar o racismo do Ethan em xeque, mas sim para demonstrar que talvez ele esteja sendo um pouco racista demais. E quando a gente olha para a representação que o filme faz dos Comanches, o racismo da obra fica ainda mais evidente. Tem, por exemplo, o uso do Red Face, a prática de escalar atores brancos para interpretar personagens nativos, que é o caso do Henry Brandon, escolhido para interpretar o chefe Scar. Fora isso, tem a representação estereotipada dos Comanches como seres ou puramente cruéis, ou puramente risíveis por serem supostamente atrasados e selvagens, entre aspas. E o efeito dos Comanches nos brancos também seria supostamente terrível. Porque quando Ethan e Martin encontram mulheres brancas que foram resgatadas após viverem entre os Comanches, elas são retratadas como mulheres que tiveram a sanidade arruinada só por se associarem aos nativos. O resultado é uma desumanização total dos Comanches. Até mesmo o Scar, que ganha um pouco mais de tridimensionalidade, ainda se mostra como uma grande caricatura. Porque a motivação de vingança dele surge e some num piscar de olhos, ao invés de ser um ponto de partida para uma representação verdadeiramente humanizada. Não, toda a humanização de rastros de ódio, toda a tridimensionalidade dramática, ainda é reservada somente aos personagens brancos. Também é essencial observar como são retratadas as violências do filme. Quando a violência é cometida pelos Comanches, ela é magistralmente dirigida por Ford para criar suspense e horror. Mas quando a violência é cometida pelos homens brancos, aí ela não é terrível, ela é heróica. A gente percebe essa diferença especialmente graças à trilha sonora composta para o filme por Max Steiner. Quando os Comanches atacam, a música é tensa e inquietante. E quando os brancos atacam, a música é triunfal. Ah Max, mas você não acabou de falar que tem uma cena que mostra um massacre cometido pelos homens brancos? Sim, de fato. Mas esse é um massacre que é justificado pela história, já que esses Comanches tinham sequestrado mulheres brancas. Então, se os brancos matam esses nativos, é só porque eles teriam supostamente merecido. Não é à toa então que os meus sentimentos em relação a rastros de ódio sejam tão mistos. É inegável que o Long é dirigido com maestria e cria imagens deslumbrantes para embalar uma história poderosa sobre ódio. E também é fascinante perceber como Ford aqui faz as suas primeiras tentativas de fazer um certo revisionismo para o gênero que ele mesmo moldou no cinema, introduzindo timidamente certas reflexões e questionamentos sobre racismo e violência. Mas no fim, esses primeiros passos vão sempre me parecer isso. Primeiros passos. Esforços iniciais de desconstrução que acabam sendo engolidos pelas demais partes da obra, que ainda estão presas na reprodução de tradições mais perturbadoras do faroeste e que fazem a experiência do filme ainda ser muito desconfortável. Mas aí entra outra questão também. Acontece que esses primeiros passos de revisionismo do Ford, ainda que cambaleantes, também foram essenciais para mudar a filmografia do diretor e o cinema como um todo. Porque com o passar do tempo, o Ford pôde desenvolver esse revisionismo ainda mais, a ponto de criar obras-primas que trabalham essa desconstrução do faroeste com muito mais destreza, como é o caso do longa que ele lançou seis anos depois, O Homem que Matou o Fascínura, um dos meus filmes favoritos da vida. E quando o maior diretor de faroestes começa a fazer revisionismo do gênero, isso abre caminho para que mais cineastas façam o mesmo. Não à toa, mais e mais diretores foram lançando filmes que questionavam como o faroeste moldou o imaginário popular sobre homens brancos, sobre nativos, sobre como os Estados Unidos foram construídos. E desses novos esforços foram nascendo ainda mais obras-primas. Sob essa perspectiva, a gente começa a enxergar que, apesar dos seus problemas, Rastros de Ódio é inegavelmente um ponto de virada na história do faroeste. Uma obra que, mesmo com as suas contradições, conseguiu dar indícios de novas possibilidades para o gênero, a ponto de inspirar filmes que revolucionariam o faroeste mais adiante. E assim a gente chega no momento atual, em que o que não faltam são exemplos de como o faroeste não precisa mais ser sobre homens brancos sendo enaltecidos por matarem nativos. Esses dias ficaram para trás. E é assim que a gente volta para a cena final de Rastros de Ódio. Porque, com toda essa perspectiva histórica que a gente trouxe, a despedida do Ethan começa a parecer quase uma premonição do que aconteceria com o faroeste dali em diante. Uma profecia de que os cowboys antes idolatrados por sua violência, racismo e genocídio se tornariam coisa do passado. Figuras que não teriam mais lugar num mundo cada vez mais consciente dos problemas que esses homens de ontem representavam. É o início do fim para o herói tradicional de faroeste, condenado a virar cada vez mais um fantasma que vaga sozinho enquanto o restante do mundo fecha a porta em suas costas. Deu para perceber então que destrinchar hoje o final de Rastros de Ódio não significa que a gente precise se ater somente à sua proeza de composição visual, ao seu simbolismo e às homenagens que essa cena ganhou. Não, é perfeitamente capaz e talvez até mesmo necessário que o estudo dessa cena se lembre também do lado mais desconfortável de Rastros de Ódio. Porque esse lado questionável é essencial para a gente apreciar o quão rica é essa imagem e perceber como o tempo trouxe uma nova camada para essa cena. Uma camada que fez o desfecho extrapolar a intenção original da obra e ganhar significados muito maiores que nem mesmo John Wayne e John Ford poderiam ter previsto. São pouquíssimas as cenas de cinema capazes de fazer isso. De não só manter, mas também de aumentar a sua aura de fascínio com o passar dos anos. E o fato do desfecho de Rastros de Ódio fazer isso com tanta complexidade até hoje é a maior prova de que essa definitivamente é uma imagem que não deve ser esquecida. Galera, muito obrigado por terem visto o episódio de hoje. Rastros de Ódio foi o último filme que a gente debateu no nosso Cineclube Entreplanos e, se você também quiser fazer parte dele, você pode ir entrando na nossa comunidade de apoiadores. Assim você ajuda a financiar o nosso trabalho todos os meses e ganha acesso a conteúdos e eventos exclusivos. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entreplanos. Para fazer parte dessa comunidade é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. E lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.